assunto. E eu então telefonei há pouco para o vice-presidente, para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e no exercício da presidência, porque o presidente está viajando, está o senhor Nanetala Machado Jorge. E o vice-presidente Nanetala Machado Jorge informou-me e autorizou-me a aqui expor que o leilão a ser realizado para amanhã está sendo feito de acordo com tudo o que diz a lei e procurando-se assegurar a devida informação a todos os potenciais interessados. E eu, inclusive, transmiti à senhora Georgina Freitas que faria a comunicação da tribuna do Senado para que, então, mais pessoas ou empresas potenciais interessados no mercado imobiliário fiquem sabendo que será realizado este leilão deste imóvel na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, imóvel este que, portanto, poderá ser objeto de interesse por parte de todos aqueles que normalmente fazem investimentos ou compras no mercado imobiliário. Desta maneira, fica atendido o interesse de todos os aposentados pensionistas e aqueles que têm interesse em que seja preservado o valor do patrimônio de todos e todos aqueles que lutam pelo devido direito às pensões por parte dos aposentados. Ainda ontem, predidida pelo senador Paulo Paim, houve aqui uma importante sessão em que estiveram presentes os representantes da COBAP, em que o Senado Federal procurou atender a conclamação de todos os pensionistas e aposentados e, nesta ocasião, esteve presente o ministro Garibaldi Alves da Previdência Social e, nesta reunião, o presidente Garibaldi Alves anunciou que amanhã, às 14 horas, estará recebendo todos os representantes dos aposentados e pensionistas para melhor dialogarem a respeito de uma possível solução para os diversos temas, sejam relativos ao fator providenciário, ao ajuste adequado das pensões e aposentadorias para todos aqueles que contribuíram com o seu trabalho no Brasil. Portanto, fica aqui divulgado que amanhã haverá um leilão deste imóvel que pertenceu ao general Orico Gaspar Dutra, na região serrana do Rio de Janeiro, imóvel que é tombado pelo patrimônio histórico, mas certamente deverá ter um valor muito significativo, seja pelo seu terreno, seja pelo...